A CIDADE NO BRASIL 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 Paraíso do Sol, que invadiu você! Paraíso do Sol, que invadiu você! O paraíso do Sol, que invadiu você! Realmente, CH seria uma perigência, tá? Agora, eu vou ensinar os caminhos, que invadiu você! O papel dele, que invadiu você! De ardua, tá bom? Então, se eu puder, se eu puder, você vai vir assim, que invadiu você, que invadiu você! Tá? São tarefas, cumpridas, os poucos que estão vivendo! É meu amigo! É meu amigo! É meu amigo! É meu amigo! Eu gostei! si no eu quero levar! Пocê foi uma lancerjuí Rosa Boatheiros Apóstico wahyoros? Apóstico all noche. Eu gosto muito? Eu gosto muito da lancer pseudo-estropa. Você quer fazer michaelos? O que vai fazer? Aplausos Aplausos Obrigado.